Pois é, e além do WhatsApp, os empresários usam muito a ferramenta do Instagram. Nós concordamos que ela é, sem dúvida nenhuma, uma janela de divulgação para várias coisas, né? Tem salão de beleza, pesquisas científicas, isso mesmo, pesquisas, ciência na rede social. Alunas da UFMG criaram uma conta para mostrar resultados científicos da universidade. Olha só como funciona. Do desastre de Mariana, surgiu o projeto Iara, estudo que trata a água do Rio Doce. Ideia que agora também pode ser usada no rio Paraupeba, atingido pelo rompimento da barragem em Brumadinho. Alunos do curso de Química da UFMG desenvolveram um reagente que facilita a filtragem do rejeito de minério e proporciona água para uso humano. Maria já testou em campo, e o projeto está perto de se tornar um produto comercial. A gente consegue deixar ela melhor do que estava antes da contaminação. Então, além de usar água para esses usos contínuos, né, de agricultura, pecuária, eles também podem utilizar para consumo humano. Nós, donos de universidades públicas, a gente desenvolve tecnologia para a comunidade. A gente tem uma responsabilidade de devolver o privilégio, a oportunidade que a gente tem de ter um conhecimento de ponta e devolver isso na forma de soluções. O projeto IARA é uma das centenas, milhares de pesquisas que são desenvolvidas aqui na UFMG. É tanta coisa que, às vezes, o resultado não chega ao grande público. Mas a iniciativa de alunos aqui da UFMG mesmo está viralizando. Por meio das redes sociais, os trabalhos e pesquisas acadêmicas estão saindo do muro do campus. O trabalho da Maria e outros tantos estão na página do Instagram UFMG Pesquisa. A repercussão surpreendeu as criadoras da página, que são mestrandas de geografia. A gente acredita, assim, que essa corrente de informação que a gente está levando para o público externo, a universidade, é uma forma de resistência, realmente, a esses cortes que estão atingindo diretamente as nossas pesquisas. Todas as ações são feitas pela UFMG. Da forma como a gente abriu esse canal para os pesquisadores se mobilizarem a mostrarem o que eles fazem, acho que a população começa a ter uma ideia mais concreta do que é isso, o que a gente faz dentro da universidade e qual é o real valor disso. A interação entre alunos e visitantes de áreas tão diferentes é espontânea, como é característica das redes sociais. E numa época em que a educação está em foco, a pesquisa científica ganha mais uma ferramenta para atravessar fronteiras. A ideia do Instagram seria poder trazer para todo mundo de uma forma muito mais fácil, numa linguagem mais fácil, fazer essa ponte de diálogo entre a sociedade civil e a academia, os alunos, professores e tudo mais. O trabalho que elas estão fazendo é essencial para mostrar o nosso valor e o que a gente faz aqui é muito sério e é um trabalho de anos, é um trabalho contínuo e que tem resultados concretos. Bom, para saber mais e conhecer a plataforma, basta entrar no Instagram e digitar arroba ufmgpesquisa.